Ontem, o caso que chamou a atenção foi o estupro e morte de um bebê que completaria ontem dois meses. E o detalhe mais revoltante dessa situação é que o principal acusado de ter estuprado a criança de dois meses é o próprio pai de apenas 21 anos. Nesse exato momento, acontece o cortejo do corpo da criança que será sepultada em um cemitério na região sul aqui de nossa capital. O repórter Alberto Lima, ele acompanha esse exato momento, que é um momento, Alberto, com certeza, de muita revolta e de muita revolta para todos que estão acompanhando esse caso, né, Alberto? Bom dia. Oscar, um grande abraço para você. Falamos ao vivo nesse momento, aqui direto do cemitério de São José, onde, nesse momento, está sendo sepultado o Gabriel, bebê de apenas dois meses, que foi estuprado e morto e o principal acusado é o próprio pai, que, inclusive, está preso. A gente está aqui, nesse momento, já, com imagens do corpinho que está chegando, acaba de chegar aqui no cemitério de São José, a gente não vai mostrar. Primeiro que a mãe está ali num desespero muito grande. A mãe é essa adolescente, né, de apenas 12 anos de idade, está ali chorando, sobre o caixão, a avó consolando também. É uma cena triste essa, claro que a gente não queria nunca estar mostrando uma cena como essa. Tivemos a oportunidade de hoje pela manhã de acompanhar também o velório, que aconteceu em uma das centrais aqui na Praça da Faculdade. A avó ali está, inclusive, tentando tirar a filha, né, de próximo do caixão, porque os coveiros, inclusive, já precisam realizar todo o procedimento, né. A cova foi aberta aqui ao lado, já em pequeno espaço, né, que foi encontrada, que foi achada. O tio também está por aqui, o Cícero. Conversamos com ele também mais cedo. A mãe está sendo retirada aqui, sentada aqui nas proximidades da cova. Essa é a cova, né, cova, como a gente costuma dizer, uma cova rasa. Encontrar esse espaço aqui, né, no cemitério, para fazer o sepultamento do Gabriel. Eu vou ouvir a avó, a dona Samira. Dona Samira. Olha, a gente tem um problema técnico com o Alberto, obviamente que é um momento muito triste, mas, enquanto imprensa, a gente faz questão de acompanhar todo o desenrolar dessa história trágica que nós contamos ontem e que estamos repercutindo hoje, porque eu acredito que a sensação que a sociedade tem, né, pode tirar aqui a imagem do Alberto, depois a gente volta com ele, é o sentimento de cobrar a justiça. De se cobrar que alguma coisa seja feita para que outras crianças, porque, infelizmente, os dados mostram de que a maioria das vítimas de violência sexual, sejam crianças, né, sejam mulheres, sejam homens, né, a maioria dos casos acontece dentro do próprio ambiente familiar. Ou seja, o ambiente que deveria ser sinônimo de segurança, sinônimo de conforto, acaba sendo o ambiente do crime e que, muitas vezes, o fato de ser um ambiente doméstico acaba inibindo que a denúncia seja feita. Então, a gente vai acompanhar esse caso. Daqui a pouco, o Alberto, né, vai trazer uma entrevista com o tio da garota, né, da garota de 13 anos, que é a mãe da vítima de dois meses, e também conversou com uma avó, a avó da criança, né, é a mãe da menina de 13 anos, que vai falar qual é o sentimento da família, tá certo? Mas a gente recuperou já o contato com o Alberto, que traz outras informações ao vivo no cemitério São José, infelizmente, no momento do sepultamento da criança de apenas dois meses. De volta a você, Alberto. Tá certo, a gente volta, nesse momento aqui no cemitério de São José, vou conversar com o Cícero. Cícero, você não conversa, não tinha um convívio com ela, né? Não, eu tinha uma pouca relação com eles, né, não tinha porquê, a ligação que eu moro no Benedito, que eu já tinha explicado para o senhor. Moro no bairro do Benedito, eles moravam no bairro do Bom Pato. Aí, o procedimento era muito pouco, né, eu tinha uma pouca relação com eles. O contato era pouquíssimo com eles, né? Pouquíssimo, só mais com a mãe, né, minha irmã, né? Só mais com ela, né? Você teve com o bebê no dia dos pais? Teve, no dia dos pais, eles passaram o dia dos pais lá em casa, né, com a gente. Foi uma tarde muito alegre, feliz, né? E, infelizmente, chegou um ponto desse. O pai estava presente lá no dia, senhor? Negativo. Só estava sua mãe e a minha irmã. E ela não chegou a conhecê-lo, né? Não, eu já vi só ele três vezes. Já cheguei, falei com ele tudo, só umas três vezes. Quando a minha mãe morava no bairro do Pinheiro. Ele andou lá umas três vezes. Depois disso, ele não teve contato mais? Não teve mais contato com ele. Ok, obrigado, Cícero. O Cícero é o tio, né, da mãe do bebê. Eu vou voltar a conversar aqui com a dona Samila. Dona Samila, por gentileza, que caiu a ligação naquela hora. Então, a senhora quer justiça nesse momento, né? Quero, quero justiça. Que ele pague o que ele fez com o meu neto. Esse menino era o sonho da minha vida. Pode ir lá, qualquer pessoa que tiver duvidando, pode ir lá no meu Facebook, que só vai ver fotos do meu neto. Dele, da minha neta. Era o sonho da minha vida. Ele destruiu a minha vida. Ele deu uma facada que... Acho que ele arrancou a metade do meu coração, ele. Está entendendo? Só quer justiça. Eles viviam já há quanto tempo? Viviam uns dois anos para três anos. Está entendendo? Só isso mesmo. Não tenho nem palavras para falar mais, que eu estou sentindo uma dor tão grande aqui no meu coração, que só Deus sabe a situação. Como era a relação dele? Assim, quando eu estava, ele era uma coisa. Mas quando eu virava as costas, ele era outra. Mas com o selo eu dei. Mas vocês sabem como o filho é, né? Mas com o selo eu dei. E agora a situação é essa aí, no meu neto. Ele batia nela? Quando eu não estava. Porque duas vezes eu enfrentei ele. Tentei lá para a terceira vez, ela se separou. Aí ela voltou porque ela estava grávida. Ela conversava com ele direto. Para de bater. Agora na minha frente ele nunca bateu, não. Ele batia quando eu não estava. Está entendendo? Porque eu sou muito mulher para ir para... Eu duas vezes fui para cima dele. Quando eu vi ele ciscar. Está entendendo? Só isso mesmo. Todo mundo sabe. A convivência era a ótima mãe. Ela não é a mal mãe. Não era a mal mãe. Ela era a ótima mãe. A senhora aconselhou no começo? Aconselhei sim. Dei conselho. Disse, minha filha, vai estudar. O que eu sou, eu não quero para você, não. Não tenho estudo, não tenho nada. Porque foi por causa do... Parei de estudar. Eu dou conselho a ela, a essa daqui, a ela direto. E agora que eu dei conselho mesmo. Minha filha, Deus levou o Gabriel. Está com Deus. Agora vai estudar, vai ser uma pessoa. Não quero arragar mais ninguém. Você está em tempo, está com tudo na mão. Só isso, só, viu? Essa é a dona Sabila Santos. É a avó, não é? Do bebê, a mãe da... Como é o nome da sua filha? Paraíba. Laura, né? Aham. Agora, a senhora já foi ouvida na delegacia? Já, já foi. Ela já foi. Já tudo certinho, já. Já tudo... Já... Ele está preso, né? Já, ele vai pagar o que ele fez com o meu neto, né? Eu só quero que ele pague o que ele fez com o meu neto. Só isso. Eu estou amostrando no meu rosto porque eu não devo, não. Porque ninguém sabe o que eu estou passando aqui, não. Está entendendo? Não é dor. Sabe o que é uma dor? Eu não estou comendo. Não está entrando comida. O que está entrando só é o cigarro e café. Nem dormir eu estou conseguindo dormir. E esse povo que está ameaçando minha filha, pare. Dê ameaça a ela. Porque quem sabe é eu e ela que perdeu ele. O que é ameaça? Ameaça ele lá dentro. Ele está lá dentro. Está entendendo? Pare. Ela confiou nele como pai. Nem eu que morava junto deles. Eu também não pensava que isso ia acontecer. Porque ele era um tipo de carinhoso. Mas tem aquele ditado. Não vê a cara, mas não vê o coração. Está entendendo? Porque ele dentro era maravilhoso. Nem eu estou... Eu quero entender porque ele fez isso com o menino. Só isso. No começo a senhora proibiu a relação dela. Ela tinha só 11 anos. Eu proibi, mas... Sabe como é filho? Proibi, mas... Eu achei que... Aí o menino já estava formado. Fazer o que? Eu digo, ué... Acertei, né? Só isso mesmo. Pronto. Está aí o depoimento da dona Samyla Santos. Ela é a avó do Gabriel. Bebê de dois meses. A família está aqui, inclusive. Vira aí, Valdemir, por favor. Família aguardando a chegada ainda de uma documentação. Para que possa haver esse sepultamento. A liberação para o sepultamento. Todos os familiares estão aqui. Amigos, vizinhos. Lá do Bombardo. Os coveiros estão aqui, inclusive, aguardando o momento para fazer o sepultamento. Com o pessoal da funerária também. O caixão ainda está no carro. A mãe está aqui, próximo, aguardando justamente esse sepultamento. No momento em que ela chegou aqui no cemitério, ela ficou muito nervosa, né? Não poderia ser diferente. E eles estão aguardando aqui a documentação que vem do quartório, né? Que é a liberação para o sepultamento. Tem todo esse protocolo, esse processo ainda, para que haja esse sepultamento. Agora, o detalhe. A gente está aqui em uma dessas ruas aqui do cemitério São José. O que a gente observa é que tem pouco espaço, né? Uma coisa que já é recorrente. A gente já tinha falado sobre isso. É pouco espaço para o sepultamento. Tanto que a cova que foi aberta... Mostra aqui, Valdemir, por favor? Para o sepultamento do pequeno Gabriel. Ela fica ao lado, né? De outra cova, né? Aqui já existente. É na esquina mesmo. Foi aberto aqui esse espaço. Uma cova muito rasa, onde vai ser sepultado o Gabriel. Oscar. Obrigado, Alberto, pela participação. Nós tínhamos preparado material com a avó. E também contigo. Mas eles acabaram falando ao vivo com o Alberto, direto do cemitério São José. E o depoimento da mãe é muito forte. O depoimento da mãe... Eu dava conselho... É bom dizer que ela está falando de uma jovem que começou o relacionamento com esse monstro quando tinha 11 anos de idade apenas. É a idade da minha filha caçula, para você ter uma ideia. Ela tinha apenas 11 anos quando começou a se envolver com ele, que tinha 18 na época. Ela foi mãe agora, aos 13 anos de idade. Aos 13 anos de idade. E a mãe dizia, olha, eu não tenho estudo, eu não tenho cultura, mas eu aconselhava a minha filha para que ela fosse estudar, mas ela acabou sendo seduzida por ele. E, pelo relato da mãe, você vê que ela já sofria... A gente está falando de uma criança de 13 anos. Ela sofria horrores na mão desse monstro. A própria mãe disse que, em diversas oportunidades, teve que intervir para que ela não fosse agredida por ele. Ela morava com ele, mas não estava no momento em que aconteceu a agressão. Nós vamos continuar acompanhando esse caso e, como disse a avó, nós vamos cobrar por justiça. O pequeno Gabriel, esse, infelizmente, agora é um anjo. Mas, para que esse caso emblemático seja um exemplo que incentive pessoas a denunciar casos de violência como esse que nós estamos vendo, que, infelizmente, são mais comuns do que a gente imagina. Infelizmente, a violência, em sua maioria, acontece dentro da própria residência, o que torna a investigação e a denúncia ainda mais difíceis. Para você ter uma ideia, a informação da nossa equipe é que, quando ontem, Paul e amigos que estão acompanhando aí, por qualquer uma das redes sociais do Acta, estiveram na delegacia, quando ele foi conduzido à delegacia, sabe o que aconteceu, gente? A cena que foi encontrada pela nossa equipe era a jovem de 13 anos abraçada com o jovem de 21 e ele já estava sendo acusado de ser o estuprador do filho. Ou seja, não sei se uma reação de medo, não sei se... A gente está falando de uma garota de apenas 13 anos, que estava na delegacia abraçada ao algoz do próprio filho.